Os seus resultados estão onde você aplica o seu tempo. Então, eu estou com muita dificuldade em matemática, então vai ter que aplicar mais tempo. Mais tempo. Então, eu aplico muito tempo no Netflix, séries em dia. Eu aplico muito tempo escutando música, está sabendo tudo do que está rolando. Eu aplico muito tempo tocando violão. Então, Michael Jackson treinava 8 a 10 horas dançando todos os dias. Acabava o treino e Oscar Schmidt fazia 3 mil lançamentos. Acabava o treino, ele fazia 3 mil lançamentos. Acabava o treino, Zico pegava a bola, colocava fora da grande área, tirava a camisa, colocava lá na quina, onde a coruja dorme, pegava a bola e ficava chutando até tirar a camisa. Quando ele tirava a camisa, ele ia embora. Os seus resultados estão onde você aplica o seu tempo. Viu alguém muito bom no que faz, ele aplicou tempo.